Olá gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabel Rodrigues, bem-vinda ao meu canal. Então hoje eu vou fazer o vídeo dessas garrafas, se chama-se marmorizado, a gente usa folha de revista. Então vamos lá? Olha, eu recortei os pedacinhos da revista, pode recortar de qualquer jeito, viu gente? Deixa eu recortar aqui pra vocês verem. Olha, recortem assim, eu só não gosto que deixe muito quadrado. Ó, de qualquer jeito assim, é brincadeira de criança, vamos, não é recortar, você vai rasgando do jeito que você quer. E aí a gente vai colando com cola branca, eu gosto dessa daqui, que é profissional, ó, Cascorex. Aí vamos colocar um pouquinho aqui, com pincel de cerda dura, pincel de cerda dura hidratado sem água. A gente vai, olha, vai ficar mais ou menos assim. Eu já colei todas, todo, pra adiantar o trabalho, eu já colei tudo, né? Só deixei esse pedacinho pra mostrar aí em frente as camas. Então vamos lá. Aí eu vou fazendo assim, em cima da revista mesmo. Vocês, o único cuidado que vocês têm que tomar, é de não passar, de um passa só onde você vai colar. Por isso que eu uso a revista, porque daí quando sujar eu vou trocando. Aí vai sobrepondo, um por cima do outro. Vamos sobrepondo, coloco colorida. E aí E aí Vem aqui um lugar aonde nunca. Não tem cola pra vocês passar, porque se vir cola na próxima etapa não funciona. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem. Passa assim, bem nos cantinhos. E vamos colar aqui. Não deixa nem um pedacinho sem colocar. Tá bem coladinho. Tá bem coladinho. Ficou assim. Agora vai acontecer uma mágica aqui. Vamos pegar um paninho. Vamos pegar um paninho. Pegar um thinner. Pra ficar com este efeito marmorizado. Este daqui eu envelheci. Vamos começar aqui atrás, que é onde eu fiz já. E vamos descolorindo com o thinner. Se vocês não quiserem escurecer muito, vai mudando o dedo de lugar. Vai pôr onde está limpo. Porque olha aqui a tinta. Vai mudando. Vai molhando até terminar todo o trabalho, viu? Se vocês quiserem mais claro, gente, pode insistir que ele vai clareando bem. Mas só que vocês, dá uma secada com o secador. É que este daqui eu já fiz ontem. Preparando esta aula de hoje. Então dá uma secadinha com o secador. Porque está molhado com cola, é perigoso rasgar os recortes de revista. Como tem tampa, eu vou passar uma lixinha. Mas fica muito bonito também se passar aqui no biquinho. Fica lindo. Mas aqui eu vou dar uma lixadinha, ó. E daí eu vou usar com a tampa. Se for usar para vaso, vocês podem deixar aqui, viu, gente? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é colocar um pouco de vinho, um licor, alguma coisa. Porque eu faço também licor. Aí a gente coloca e dá de presente. Eu vou deixando ali uma hora. Se eu não vender, eu dou para alguém de presente. Depois eu vou encapar a tampinha também. Mas também pode deixar assim que fica bonito. Então agora eu quero fazer uma decopagem. Eu escolhi esta daqui de Paris. Peguei a vela e fui queimando devagarinho. Queimando pedacinho e passando paninho. Cuidado para não queimar demais. Agora eu vou umedecer com água mesmo. Porque este daqui não é guarda-mato. Então eu faço assim. Eu vou umedecer com água limpa. Vou colocar um pincel macio dos dois lados. Deixar ele bem úmido. E agora eu vou secar um guarda-mato assim. Coloco no meio e seco. Aí eu vou... Ele está bem úmido. Eu vou escolher o lado mais bonito. Que é este aqui que eu achei que ficou bem colorido. Vamos colocar ele aqui. Aí eu venho com esta cola de decopagem. Cola gel. Qualquer marca para fazer decopagem. E passo aqui a ela... Olha, eu passo aqui, gente. Este pincel já está hidratado. Eu vou passar aqui que depois eu vou envernizar. Não faz mal. Este daqui é outro tipo. Também passo um pouquinho aqui. Mas aí eu vou espalhar bem, viu? Para não rasgar o guarda-mato. Aí, gente. Eu venho com um plástico bem fininho. Coloco aqui e venho com um paninho de malha e vou... Está vendo? Ficou bem lisinho. Agora, gente. Vou secar ele um pouco. Sempre fica, às vezes, algum cantinho. Eu vou secar ele. Sequei. Agora, gente. Eu vou fazer uma textura. Esta textura vai... Pó de café. Pó de café. Aquele que você coou o café. Você coloca ele para secar vários dias. Pega a cola profissional. Vamos fazer pasta. Vamos fazer uma pastinha. Que é muito econômica. Mais um pouquinho de cola. Olha, gente. É essa textura, ó. Não dá para vocês ver. Aí, mas fica em relevo. É muito bonito. Depois que seca, pega essa coloração. Aí, vocês vão deixar ela assim. Em ponto de textura mesmo, ó. Mistura bem. Aí, gente. Tem essa espátula. Eu vou pegar... Olha, eu vou fazer... Deixa eu ver qual fica melhor. Que eu ainda não escolhi. Olha, eu vou fazer essa daqui. Pega a fita crepe. Vamos fixar. Vamos colocar uma flor aqui. Essa daqui. Com o estêncil bem fixado, a gente vem passando a textura. E, gente. Olha, eu vou fazer mais uma rosinha. Essa daqui pequenininha para ela não ficar muito carregada, né? Aí, eu vou colocar a fita crepe aqui em volta. Que eu só vou querer a rosinha. Então, eu vou colocar ela aqui. Aí, agora, eu vou fazer uns arabesco aqui, gente, ó. Fazer um aqui também, ó. Para não ficar muito carregado. Senão, fica feio, né? Vamos pôr um aqui. Tô tentando arrumar a melhor maneira possível para vocês verem. Eu tô gravando ao contrário. Tô tentando arrumar a melhor maneira possível. E aí, a gente vai envernizar, né? Agora, a gente vai usar aquele enverniz, gente. Aquele verniz que eu já dei a receita várias vezes no meu vídeo. Que eu acho que é o melhor verniz, que é uma termolina caseira. É o melhor verniz para envernizar todos os trabalhos. Que ele impermeabiliza bem. Olha, se vocês quiserem usar o betume, a base de água, para dar uma envelhecida. Ele vai ficar assim. Olha, vai ficar bonito também. Mas esse eu preferi por deixar assim. E podem também fazer a textura. Como essa, né? Que eu deixei natural, ó. Deixei natural, só envernizei e fiz a textura aqui. Aqui vem com o pincel, mas tem que envernizar tudo. Porque daí dá pra passar um paninho úmido pra poder limpar. Eu achei que ficou ótimo. Se vocês gostaram, dá um ok aí. Se inscrevam no meu canal. Curtam minha página no Facebook. Até a próxima, meninas. Um beijo para todas. Qualquer dúvida, pode me perguntar, viu? Que eu responderei a todas. Beijo.